Bom, precisamos de alguma coisa para o trabalho em grupo? Eu sei, vamos falar de secanagem. Você não está levando o trabalho a sério. Claro, eu não levo nada a sério. Não sei porque coloquei você no meu grupo. É que você é tão chata, que ninguém quer ficar no seu grupo. Ah, é que não tive opção, ninguém me cria no grupo também. Vamos parar com isso. E vamos arrumar alguma ideia para a tarefa. Que tal secanagem? Podemos filmar seus pais tomando banho? Nem pense numa coisa dessas. Que tal meus pais tomando banho? Sua mãe se separou do seu pai. Que tal minha mãe na cama com o seu pai? E aí E aí